Música Mano, você viu lá o bagulho com os caras lá que eu pedi, velho? Dos dois blindados lá pra gente fechar a rua? Esse RD não perde por esperar, mano Não, pô, eu já falei lá com o Canella e com o Bob lá pra eles arrumarem o carro lá, velho Agora tem que ver se eles estão com o carro lá Eles me falaram que tá ele, tá o Canella, o Bob e o seu primo lá, mano Não, tranquilo, eu tenho que ver pro meu primo se ele já fez, se ele já foi lá no encontro lá com o RD Pra ver se deu certo essa armadilha aí que nem vai fazer contra ele Só que eu tô estranhando, você conseguiu falar com o Maureka, velho? Faz um tempo que eu já não falo com ele Mano, a última vez que ele me mandou um zap zap, ele falou que foi lá na boate, mano Deve tá lá até agora Ah, deve tá lá na boate Então nem vamos envolver ele aqui, porque tem uns negocinho de antigamente Nem vou me envolver ele, né? É, não, senão vai dar merda Eu espero que os carros estejam aqui, né? Igualmente Eu vou ficar bravo, oxe, pera aí, pera aí Olha, eu já avistei ali, hein? Já tô com os carros aí, aí sim, moleque E aí, ô, cambada? Salve, salve, rapaziada E aí, ô, salve, salve, seus dois E aí, mano, como é que foi de novo? Tá tudo certinho, hein? Ah, foi difícil, velho Os carros bonitão, ó Ô, primo, mas e aí, esses carros aí, foi difícil de arrumar ainda? De que esses noiadinhos aqui? Foi nada, mano, que fomos uns parça amigos nossos que arrumou pra gente ir, mano Ô, deixa eu ver aqui, velho Tá sem... Sem lembro que eu tô aqui, né? Sem placa, mano Que cidadão, olha Mas, ó, deixa eu te falar, deixa eu te falar Cadê tu? Papo reto agora Eu quero saber a parada do RD lá Você foi trocar ideia com ele? Mano, o cara caiu certinho no plano Você vai se errar com ele, mano Aê, pô É hoje que nós vamos levar ele, velho É hoje Vamos, vamos pôr no saco aqui lá E, e que que ele falou? Ou a questão do carro, ele vai, vai no local marcado, alguma coisa? Que que acontece? Então, eu tô esperando ele me ligar, mano Depois eu escutar a voz dele, ele vai pôr no Viva Voz que todo mundo vai curtir Vai ligar pra gente Vai ser hoje esse bagulho? Vai ser hoje, mano Tô esperando ele ligar E, Alisson, tu bota fé nisso? Tu bota fé nisso? Ah, moleque, aí sim, moleque Eu acho que a gente vai levar esse RD, parceiro Não, relaxa Depois de tanto, velho Vai levar esse RD Mas, ô, deixa eu falar Eu não consegui falar com o Maurekal O Zé que falou que parece que ele tá lá no clube das primas Deixa ele lá, mano A gente nem precisa se envolver Porque ele falou que vai sozinho? Ele falou que ia sozinho lá pra... Eu não consegui falar com ele, o telefone dele não atende Ah, então a gente espera, então A gente espera ele te ligar Atividade, então Vamos fazer o seguinte É, você vai dar o local marcado pra ele Pode crer? O que você vai fazer? Eu vou... Eu vou... Vamos esperar ele ligar Quando você tiver esses dois que trocando ideia A gente vê um local certinho Eu vou te fazer uns sinais nos bagulhos E aí eu falo mais ou menos o lugar Porque, às vezes, ele pode te ligar falando que não conseguiu o carro, né? Tem essa parada, tá ligado? Fechou, fechou Não, ele ainda queria me oferecer dinheiro Aquele trouxa, mano Queria me dar dinheiro Meu dinheiro, né? Eu tenho dinheiro, né? Boa, moleque É hoje que a gente vai levar Vai ele pra cima Caraca, né? É, combinou a roupa É, combinou a roupa aí Sei não Mas ó É, desviadagem Eu vou fazer o seguinte Eu tô vendo aqui Pega desses dois carros Já põe um gás neles aí Que eu vou ficar aqui na piqueira com o Zeca aqui E se ele te ligar, mano Você tenta, sei lá Segura na linha e volta aqui pra piqueira voado, pode crer? Demorou, demorou Então vai Vai lá, vai lá Vai lá, atividade Vai lá, atividade Eu vou dar uma volta Daqui a pouco eu tô entocando aqui de novo Pode crer? Fechou, fechou Então vai, mano Atividade Eu acho que é hoje, hein, mano É hoje, parceiro Depois ele tem levado quase o nosso bonde todo Não, não, não Relaxa, mano Relaxa Seguinte Vamos deixar o carro aqui na piqueira Vamos parar aqui E como nós vamos nos dois blindados Vamos deixar eles parados aqui tranquilos, beleza? Beleza, beleza E vamos descer ali Enquanto o cara vai fazendo lá O... Colocando o gás no veículo Pode crer? Firmeza, firmeza Então vamos então, mano Ô Zeca, vai, mano Vamos lá pra piqueira, velho Vamos embora Nossa, já tá amanhecendo Já tá amanhecendo já, velho Vamos ir no rock Oxe Os caras ainda tão aqui, velho O que o que a gente tá fazendo aqui ainda, velho? Ô, seus loucos O que vocês tão fazendo aqui ainda? O que vocês tão fazendo aqui ainda, mano? Ah, pode crer Se eu guarda essas armas aí, mano Demora da pau Caraca, meu Tá tirando mesmo, velho Vai logo com o gás desse carro aí, tio Vai logo com o gás desse carro aí O que foi, mano? Você vai que tá tocando, você vai que tá tocando, peraí. Ah, tá tocando, tá tocando? Véi, véi, é o RD, mano, é o RD. Ih, atende, 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 bota tudo bem, galera, galera. Cala a boca, 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 vai, vai, vai. Alô? Aí, atendeu, mané, atendeu. Qual é, qual é a nóia? Tá de boa, parceiro? E aí, amigão? Tá sumido, mano? É nóia? Tô não, mano, aí. O carro já tá pronto, mané, do jeito que tu pediu. Ô, RD, você é o cara do irmão. Então, deixa eu te falar. Ó, se liga só, você tá ligado ali naquela avenida? Chama Avenida Radial. Você tá ligado onde tem um salão de beleza, onde a gente porta cabelo? Ah, sim, tô ligado. E de frente tem uma loja de roupa, grancina, tá ligado? Sim, tô ligado, é aquele efeito de salão tribal, né? Isso mesmo, meu brother. Você é moral de a gente encontrar lá? Ah, sim, pô. Sem maldade, eu já levo o carro lá agora pra tu. Fechou, mano, eu tô sozinho, véi, RD, quebrou um galhão pra mim, irmão. Pode crer, mano, não, pô. Você me fortaleceu pra caramba. Eu vou levar aí pra tu carro agora, é nóis, mano. A nóis, você tem certeza que você não vai querer? Não, quero nada, mano. Tô indo agora. Beleza, beleza. Então, fechou, tô sozinho, tô indo pra lá. Fechou, mané, já vou colar aí agora. É nóis, mano. Fechou. Aí, Ale, fala. Ficou, mano, é nóis, irmão. Aê, caralho, finalmente esse RD vai pra vala, parceiro. Aí, galera, atividade, atividade. Vem, 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 vem. Vai lá, você tá pegando? Beleza, beleza, vambora, vambora, vambora. Fichou, eu vou te deixar ali no local. Na hora que ele chegar, o que você vai fazer? Você tá com o celular aí, mano? Tá, tá no meu bolso. Tá todo mundo com rádio aqui. Tá todo mundo com rádio, tamo com rádio. Não, 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 mas o primo não pode estar. O primo não pode estar com o rádio, porque senão ele vai desconfiar. O que você vai fazer, primo? Já fica aqui dentro, fica ali. Deixa o celular ligado, beleza? Deixa o celular ligado. Fica aí dentro aí, fica aí dentro aí. E deixa o celular ligado no viva voz pra gente ouvir você, hein? Vambora. Ó, Alisson, não esquece que eu tô atrás de tu, hein? Vem, 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 vem vindo aqui, vem vindo. Vamos ficar aqui com o veículo aqui na esquina aqui, mano. Vamos virar aqui. Ô, Zeca, mano, olha aqui, presta bem atenção, Zeca. Ah. Na hora da gente parar e fechar eles ali no beco, velho, na hora da gente parar, você já desce do carro já pegando cover no carro, beleza? Já se esconde atrás do carro, pode crer? Beleza, pode deixar, pode deixar. Tô entendido já. Vou colocar a parada aqui agora, só esperar. Deixa eu ver o... Ô, primo, tá na escuta aí, filho? Tá na escuta, fala aí, Alisson. Gente, seguinte, quando ele... Ó, deixa no viva voz. Na hora que você estiver na conversa paralela aí, mano, você fala assim, ah, vou te apresentar meu primo. Essa é a deixa de eu chegar pros caras aí, demorou? Fechou, fechou. Demorou então, né? Vai ficar de prontidão aqui, vai ficar esperando eles. Quando ele estiver chegando, nós já vai estar na atividade. Pode crer. A gente vai se falando, hein, mano? Demorou. Caraca. Ô, bizarro. Tomara que ele fique tudo certo. Vamos, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, velho. Relaxa. Vamos ficar na guarda agora. Vamos só ficar na guarda, velho. Beleza, beleza. Ô, Zeca, Zeca, Canela, vocês estão na escuta, mano? Tá na escuta, velho? Tamo na escuta, tamo na escuta. Mano, é agora, vocês viram os caras passando, é agora, mano. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Aquele esquema, aquele esquema, mano. Beleza, partiu, partiu. Vambora, 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 vambora. Fecha, fecha a entrada. Fecha a entrada. Firmeza, agora é a hora. Vai, 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 vai. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Caraca, moleque. Epa. Eita, dois carros. Que isso? É hoje, vacilão. Só sei quem é que é hoje. É hoje, ainda que tu morre, parceiro. Caralho, caralho, que isso, mano. Vai morrer, vai morrer. Olha a cara, filha da puta. Bota a cara, bota a cara, vacilão. Bota a cara, vacilão. Bota a cara. É hoje, seu dia é hoje. É hoje que tu vai pra cova, parceiro. Ai, prima, tira nele, prima. Tira nele. Bora, 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 bunde. Bora, bunde. É agora que tu vai pra Vala. Bota a cara, gordinho. Bota a cara, gordinho. Bota a cara, gordinho. Bota a cara, gordinho. Bota a cara, gordo. Bota a cara, gordo. Vai cair, hein. Lá em cima, lá em cima, lá na bandeira. Lá na bandeira, lá na bandeira. Vem aqui, fi. Põe a cara aí que é hoje que você vai deitar. Põe a cara, vacilão. Põe a cara, vacilão. E aí, Zeca? Tinha que eu ir por aqui, tá querendo te ver? Põe a cara, RD. Põe a cara aqui hoje que tu vai pra Vala, parceiro. Põe a cara. Cadê tu, gordo? Cadê tu, gordo? Vai lá pegar o porquinho. Esse moleque tá lascado. Bota a cara, gordo. Bota a cara, gordo. Bora, o Gordinho vai morrer, o Gordinho vai morrer. Olha lá em cima, lá em cima na casa, lá, ó. Mete bala nele, primo. Lá em cima na casa, Alisson. Olha lá em cima, lá em cima. Caralho, caralho, mano. Recarrega, velho. Tô aqui em cima mesmo. Tô aqui em cima mesmo, parceiro. Olha lá o RD lá em cima da casa, lá, ó. Vou passar aqui pro canto, vou passar aqui pro canto. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Cuidado aí, Gordinho. Caralho, cara, tá vendo aí. Olha lá, 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 lá. Em cima da casa, lá, ó. Traz o carro, traz o carro. Lá em cima, lá atrás, lá atrás. Em cima da casa, em cima da casa, em cima da casa. Tem um de amarelo. Caraca, mané, carrega. Não, porra. Já era, não esquece, ó. Tem um de amarelo lá no canto lá, baiano. Ainda mais não. Boa, Alisson. Mete bala, mete bala. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Porra, mané, não dá mole pra esses caras, não, velho. Bora, 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 Alisson, bora, Alisson. Eu vou passar pra cá, mano, vou passar pra cá, velho. Mete bala, velho lá, mete bala. Aprende carro, aprende carro. Já era, já era pra ele. Bora, 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 bora. Caraca, velho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vou pegar um cover aqui, Alisson. Não dá mole, não, caraca, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Agora esse gordo morre, agora esse gordo morre. Já era pra ele passar. Olha lá o gordinho lá, Zeca. Pega o gordinho lá, mano. Bora, 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 bora. Bota a cara aí, Zeca. Bota a cara, 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 bota. Calma que eu tô recarregando. Tô recarregando, mano. Tô embaixo. Tô acertando lá no carro, tô acertando lá no carro, hein. Tu também, tu também, mano. Lá atrás do carro, lá atrás do carro, tem. Protege aí, te protege aí, porra. Caraca, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu cobrir aqui atrás, deixa eu cobrir aqui atrás. Mano que lindo. Tá gritando o que, vacilão? Tá gritando o que, vacilão? Eu tô aqui, ó. Lá, 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 lá. Vem mim, vem mim. Bora, bora, desce aí, RD. Desce aí, mano. Tá com medo, tá com medo? Pega a puta, velho. Você acha que é assim fácil? Bora, recarrega, recarrega, recarrega. Tá com medo, RD. Tá com medo, hein. Pariu, mano. É puta que pariu, velho. Bora, 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 bora. Caraca, caraca, caraca. Tá com medo, RD. Chora não, chora não. Tô aqui, tô aqui, mano. Tô aqui, RD, de bomba. Bota, gordo. Bota a cara, gordo. Carai, mano. Carai, mano. Baiano tá escondido. Baiano tá escondido. Deixado. Baiano, baiano. Entendeu tudo, mano? Tô aqui do outro lado. Tô aqui do outro lado. Caraca, velho. Bora, mete bala lá. Mete bala nele. Caraca. Boa, velho, velho. Bota a cara aí, Zeca. Você não tá? Mete bala nele, ô Canela. Vai, Zeca. Aí, Zeca. Tá lá em cima, mano. Tá lá em cima. Vamos ter que ir lá em cima pegar eles mesmo? Eu não tô vendo o baiano, gordinho. Cadê o baiano, pô? Bora, 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 bora. Tá escondido aqui, ó. Tá aqui embaixo. Vambora, 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 vambora. Caraca, Alisson. Vamos acabar com esses caralhos. Vamos acabar com esses caralhos. Toma cuidado aí, mano. Toma cuidado aí. Tô vendo aqui por trás. Caraca, mano. Caraca, mano. Minha bala tá acabando, velho. Minha bala tá acabando. Vou pegar a pistola aqui, velho. Nossa, mano. Tô só de pistolinha. Cadê, Zeca? Você não tá, ó? Cadê? Bora, filhão. Bora, Zeca. Bora, 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 Tim. Bota esse Zeca aí, ó, gordinho. Bora, bora, bora. Tá na hora. Bora, bora, bora. Pega. Bora, RD. Desce aí, RD. Tá com medo? Vota a cara, RD. Tá com medo, tá com medo. Eu tô aqui, filhão. Caraca, mano. Caraca, mano. Chega aí. Chega aí. O gordinho, mete bala nesse estudão, gordinho. Tá com medo, RD. Tô mandando, tô mandando. Aí, Alisson. O RD tá com medo. Gordinho, não tá aproximando a bala dessa vez, gordinho. A bala não tá chegando lá, véi. A bala não tá chegando lá, véi. A bala dessa vez, né? Caraca, mano. Explodiram. Explodiram o nosso carro, véi. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Caraca, mano. Caraca, velho. O baiano tomou tiro, gordinho. Que isso, baiano? Caraca, velho. Caraca, velho. Gordinho, gordinho. Vai, 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 vai. Você tá bem, baiano? Pega a bala, pega a bala. Pega a bala. Pega a bala. Pega a bala. Mete bala lá, mete bala. Mete bala, mete bala, mete bala, mete bala, mete bala, mete bala. Possa, porra. Pega a bala na cara lá. Ele tá lá em cima ainda, tá lá em cima ainda, ó. Vem, vacilão. Vem em mim, vacilão. Ó lá, RDR lá, ó lá, 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 lá. Caraca, mano, caraca, mano. Aí, ó, acertei um, acertei um, acertei um. Eita, porra. Agora vem o gordinho. Tá de boa, hein, baiano? Acertei um, acertei um, acertei um. Gordinho, gordinho, gordinho. Vai, Zé, cara. Acho que acertei o gordinho, acertei que o... Vai ficar contra, Zé. Ele, ele, ele entrou no carro, mano. Entrou no carro. Aí, aí, aí. Tá me passando aqui, vai passar aqui, ó. Ô, gordinho, ô, gordinho, ô, gordinho. Filha da puta. Agora é só comigo, Alisson. Agora é só comigo, Alisson. Bora lá, bora lá nele, bora nele. Agora já era pra ele. Se eu olhar pra trás, ele vai uma bala no crânio. Vai pra frente. Bora, bora, o Alisson pegou ele. Calma, calma, calma. Bora. Aí, Zé. Agora é... Agora já era pra tu, parceiro. Agora já era pra tu. Tá andando por quê? Fica parado aí. Fica parado aí. Fica parado aí. Fica parado aí. Agora já era pra tu. O importante é pegar. O importante é pegar. O importante é pegar. Trouxão. Pega os outros pelas costas, ô, vacilão. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Que, ó, isso aqui, ó. É pelo meu sequestro, seu trouxa. Pera, Zé. Pera, pera que ele é meu, filha da puta. Você também. Calma aí que ele é meu. Você matou meu irmão, filho. Você matou meu irmão. Tu jogou ele do penhasco. Como é que eu tenho coragem de fazer isso, filha da puta? Tu matou meu irmão. Tu roubou meu dinheiro. Tu matou dois do meu... Desgraçado. Matou dois do meu bonde, filha da puta. Fica pianinho. Fica pianinho. Não tô morto não, otário. Fica pianinho. Fica pianinho. Tira no pé. Fica pianinho, porra. Pianinho. Atiraram na minha perna. Você não é o bandidão? Você não é o bandidão? Se vocês não estão gritando que o bonde é louco, mas é pouco. Pouco é louco, não sei o que. Que negócio. Gente, ó, pra ele, ó. Pega aqui, ó. O que? Mete palada nele. Pega aí, ó. Aqui, ó. Aqui pra ele, ó. Pega aí, ó. Não, 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 não. Não quero isso daí, não. O bagulho vai ser na mão limpa, então. Na mão? Mano. Ih. Não tava seu bondizinho. Mano, você é maior... Filha da puta, velho. Nossa, tô com ódio de você, desgraçado. Tô com ódio. Bora, pianinho, pianinho. Pianinho, filho, pianinho. Quer levar um tiro no pé? Quer levar um tiro no pé? Faz isso de novo. O cara folgado, tá vendo que vai morrer e fica aí nessas palhaçadas. Tá metendo um pouco. Quero ver se tem homem de fazer isso daí de novo. Dá um soco no limite de novo. Tá puta, você tá maluco, rapá. Tá maluco? Tá maluco? E aí, a gente faz o quê? É o seu aqui. Você lembra do meu irmão? Isso daqui é pelo meu irmão, é pelo Lax, é pelo meu dinheiro, é pelo Zinho. É por todo mundo, filha da puta. É por todo mundo que você matou do meu bonde. Todo mundo que você matou, que você me roubou. Tá vendo essa cidade toda aqui? Tá vendo tudo essa cidade aqui? Tudo isso daqui que você conquistou? Tudo isso daqui, ó. Tudo, 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 tudo. Isso agora é meu. Conquistou nada, roubou da gente, né? Isso, vagabundo. Isso agora é meu. É meu. É meu. É meu. Você é um traíro, rapaz. Você não merece ser chamado de homem, não, rapaz. Você me traiu. Vai aí, primo. Você tá falando? Fica pianinho, meu irmão. Pianinho. Você é primo desse cuzão, entendeu? Você é primo desse vacilão que trouxe pra essa croca aqui. Preciso armar a croca pra me pegar, né, Alex? Já tá gostando do esquema, seu vacilão. Seu trouxa. Tu não pegou, tu não armou pra cima de mim também? Tu não pegou, não roubou os 50 milhões meu que tava com o meu irmão e ainda jogou ele do penhasco? Tu não me sequestrou? Se não me fazia um velório com o meu irmão, você tá maluco? Você matou, você matou três do meu irmão. Você subestimou o nosso bonde, rapaz. Falar o quê? Você não tem que falar nada não, filho. Falar no seu ouvido. Falar no seu ouvido. Falar no seu ouvido. Falar no seu ouvido. Que porra de falar no ouvido? Gaysão. O seu irmão chorou igual uma mulherzinha. Vai tomar no seu... Trouxão. Tô batirando, rapaz. É tu, parceiro. Tá tirando, mano? Tá tirando? Não fala assim do meu irmão, não, que agora ele tá lá no céu vendo a sua desgraça aqui, filho. Ele deve tá rindo de você agora, mano. Da onde ele estiver, ele deve tá rindo agora. E você não vai encontrar ele no céu, não. Você vai encontrar ele no inferno, mano. Vai encontrar ele no inferno que você não tem que arrumar a mão. Tá ligado? Se você me matar, meu bonde, vai te pegar, né? Vai pegar nada não, filho. Que ele gordinho é meu, parceiro. Que ele gordinho é meu. Ô Zeca. Ô Zeca, o gordinho vai te pegar, filho. Vai pegar muito. Tu vai ver, mano. Eu vou matar... Nossa, mano. Você tá triste porque eu matei o Láx? Você tá triste porque eu matei o David? Você tá rindo. Ele vai ficar rindo ainda. Trouxão. Tu quer levar uma azeitona? A testa? Você tá triste porque eu matei seu irmão? Tá ligado? Ai, tá faltando alguém que eu tô lembrando? Eu tô meio tonto, cara. Eu tô meio tonto. Tonto o quê, rapaz? Você tá tirando? Você tá tirando? Tonto. Tá faltando. Calma, cara. Calma. De 12? Eu mereço... Achei que eu mereci uma morte melhor, mas mereço de 12, cara. Eu te jogaria no fogo pra você queimar, desgraçado. Lixão. Deixa eu falar contigo, então. Silêncio aí, ô... Cusão. Cala a boca. Fala, pessoal. Fala só as últimas palavras aí. Falava, rapaz. Eu não vou falar pra tu. Se tem um homem nessa cidade, esse homem sou eu, rapaz. Eu não vou baixar a cabeça pra nenhum filha da puta igual você, não. Se eu vou... Para de passar sofrimento. Qual é, meu irmão? Você continua de palhaçadinha? Nenhum filha da puta igual tu, não. Continua de palhaçada esse cara, mano. Sai posição de ficar assim, não. Cara, vacilão. Fulgado. Morrer como homem é o prêmio da guerra. E eu ganhei essa guerra, tá? Vocês são inferiores. Agora deixa eu falar pra tu. Fala só as últimas palavras aí. Pelo que eu percebi, eu acho que vocês não estão sabendo ainda não. Estão sabendo de quê? Sabendo de quê? Ih, lá vem com merda. Lá vem a merda, que só sai merda da boca desse trouxa. O que você tá falando, nojento? Meu Deus, abençoe a vida do meu irmão e do meu bonde, que até aqui me fortaleceu. Hoje termina a minha jornada. Falou? O seu bonde vai morrer também, filho. Bora. Se liga, se liga, se liga. Você sabe aquele seu amigo? Aquele tal de maureká? O que aconteceu? Ele vai ser um que vai me ajudar a caçar seu bonde, filho. Ele vai ser um que vai te ajudar? Então é sinal que a gente vai se ver depois da morte. Vai o caramba. O seu amigo maureká já tá é podre, já, seu filho. Já era pra tu. Por que você matou o maureká? Você tá tirando? Ah, a maureká não vai morrer não assim não. A maureká morreu porra nenhuma. Não, pô. Ô, ô, Alisson, mas eu mandei o WhatsApp pra ele, pô. Eu falei com ele, eu falei com ele. Ele foi pra balada lá, pô. Eu falei com ele que horas é? Que horas é? Acho que era nove horas, mano. Nove horas, velho. Nove horas o quê, mano? Nove horas o caramba. Como assim você matou ele? Prova esse bagulho aí. Aonde você matou ele, filho? Tá tirando? Filha da puta, velho. Filha da puta. Eu matei o maureká, seu cuzão. Matou o caramba. Matou o caramba. Você matou o cacete, mano. Você matou o maureká o cacete. Matei lá na bomba aqui, seu otário. Filha da puta. Você matou o maureká? Você matou meu amigo? Mais um do meu bonde? Não vai ficar por isso, não. É agora que você vai morrer. Suas últimas palavras, filha da puta. Não vai ter nem última palavra. Já era. O maureká cassado. Ó, aqui, isso daqui é a luz no fim do túnel que você tava esperando, beleza? Falou, filha da puta. Morre, grato. Morre, filha da puta. Mata o pipoca desgraçado aí. Pipoca ele aí. Isso daqui é pelo meu irmão. É pelo Zeque. É pelo Láctea. É pelo meu tiqueiro. Por todo mundo, seu lixo. Corre daí, corre daí. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos vazar, vamos vazar que os canas tão vindo. Minha vingança tá feita, minha vingança tá feita, filha da puta. Os canas tão vindo, os canas tão vindo. Aqui, 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 aqui. O Alisson tá na escuta, tá na escuta. Tô pegando o carro aqui, tô pegando o carro aqui. Vambora, 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 vambora. Vambora, 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 vambora. Olha os canas, olha os canas. Vambora, vambora, vambora. Mano, vamos pro local marcado lá, aquele local marcado lá. Beleza, vambora, vambora. Tô te seguindo aqui atrás. Véi, filha da mãe, mano. Eu não acredito que a gente conseguiu a vingança. Finalmente, catamos esse RD, véi. Agora é só catar aquele gordinho, parceiro. Vai catar o bonde filho, mano. Pode catar o que o Lúcio vai ser vingado o bonde dele. Vai, Canela, acelera aí, mano. Vamos, 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 vamos. Vai, entra no beco lá. Entra aí, vira aí, vira aí. Vai, 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 vai. Finalmente levamos esse RD, mano. Vira aí, vira aí, vira aí. Filha da mãe, véi. Filha da mãe, mano. Se esconde, se esconde aí, se esconde aí, mano. Vamos colocar os carros aqui. Finalmente. Para aqui, parou aqui, para aqui, véi. Para aqui, para aqui, para aqui. Caraca, velho. Desce aí, desce aí, desce aí, mano. Desce aí, mano. Conseguimos, mano. Conseguimos. Já era, já era. Conseguimos. Não acredito, velho. Não acredito. Conseguimos, velho. Aleluia. Mano, eu sei que você está aí no céu. Você está vendo isso. Tudo isso foi por você. Tudo isso aí foi por você, cara. Tudo isso. Eu sei que você está me vendo aí. Esses caras... Mano, vocês são foda, velho. Vocês fortaleçam. Tamo junto. Tamo junto sempre, mano. Sempre que precisar, velho. Ou outra guerra. Só que, mano, agora tem um BO. Uma hora E.K., velho. A gente perdeu uma hora E.K., velho. Infelizmente. Agora a gente tem que achar o corpo dele e enterrar ele com honra, mano. Mano, isso daqui só foi a batalha. A gente não venceu a guerra, velho. A gente não venceu a guerra porque ainda tem o bonde dele. Com certeza o bonde dele vai acabar sumindo da cidade por um tempo, velho. Com certeza. Aquele gordinho vai fugir. Aqui não passa mais, não. Mano, a galera vai comandar essa cidade pontinho por pontinho onde o RD pisou. Mano, cada um praticamente aqui vai ter que ordenar uma biqueira. Eu vou querer isso de cada um de vocês. Cada um comandando uma biqueira dessa cidade. Que eu quero ver quem vai se meter com nós, tá ligado? Beleza. Agora é sua volta de destruir aquela oficina daquele gordinho lá, ó Canela. Eu quero ver. Eu quero ver aquele bagulho da oficina ali. Eu não sei não. Vamos deixar passar um tempo que eu não sei se esse cara vai estar lá. A gente não pode armar nada. A gente não sabe se esse cara tá com outra gente. Beleza? Se não tá envolvido que nem nós. O bagulho é que agora... Se tiver, nós apaga também. Nós apaga. Mano, a gente derrubou o maior RD que tá forte pra caramba. O cara maior da cidade, velho. O cara maior da cidade. Qualquer petinela, faz assim, faz assim. O bonde é foda, parceiro. Fortaleceu pra caramba. Não tem nem como te agradecer esse bagulho, velho. Matou meu irmão, roubou meu dinheiro. Agora a gente vai ter que reconquistar o único beal que teve o prejuízo, né? Que com certeza o bonde dele vai levar todo o dinheiro embora, mano. Já vai levar... Deve tá na conta. Mas isso daí a gente consegue rapidão, mano. Cartel de drogas, parceiro. É isso aí, mano. Atividade. Mano, é o seguinte, é o seguinte. O bagulho é... Vamos ficar de prontidão. Que agora a Viela tá... A Viela tá em alerta porque foi muito tiro, mano. Muito tiro lá. Quero geral na atividade. Qualquer coisinha, bate no rádio. Quero todo mundo aí. Atividade, bate no rádio. Qualquer BO, mano. A abelha passou no ouvido, bate no rádio. Demorou? Demorou. Demorou, demorou. Quero que você vai pra biqueira. Fica de olho na biqueira. Ô, primo. Você também, mano. Vai de prontidão na biqueira. Eu, o Canela aqui e o Bob, mano. A gente vai intocar, beleza? A gente vai intocar. E a gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto aí. Demorou? Demorou, demorou. Demorou. Vamos bater um churrasinho pra comemorar esse bagulho. Isso aí, moleque. Churras, porra. Bum. Bora, porra. Bora, porra. É nosso, moleque. É tudo nosso. É tudo nosso, parceiro. Vambora, vambora. Vamos lá, vambora, vambora. Vamos sair daqui. Vambora. Vamos, então. Eu quero chegar em casa e descansar, que o bagulho foi louco hoje, mano. Fortalece aí, família. Valeu. Tamo indo lá pra biqueira. Vamos, bora. Ai, cortei isso. Puta que pariu que episódio... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma